Se tem alguém que faz a arte de se relacionar, é o convidado do programa de hoje. Empresário estrategista de comunicação, ele é fundador de agências de sucesso e atualmente CEO da N Ideias e embaixador global da Unesco. Bem-vindo, Nizango Anais. Obrigada por aceitar o convite de participar desse podcast da arte de se relacionar com o mestre de comunicações. Um prazer, estou aqui, acompanho muito o seu trabalho, gosto muito, então é um prazer meu participar. Bom, Nizango, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre tudo que eu estava te falando antes, quero falar de vida pessoal, quero falar de felicidade, mas vou ter que falar de comunicação porque eu também tenho muitas curiosidades aqui para tirar com você, agora que eu entrei um pouquinho nesse seu mundo. Mas vamos começar do início, rotina. Você fala que rotina é fundamental e você tem, nos últimos anos, desenvolvido uma rotina de exercícios e tal. E como eu também começo o meu dia assim, queria que você falasse da importância disso na sua vida. Olha, eu sempre digo que se você quer dar alguma coisa para ser resolvida, você dê para alguém que é ocupado, né? Porque os desocupados não têm tempo para nada. E eu aprendi, eu venho de uma geração que achava disciplina, Marta, uma coisa de gente careta. E aí você começa a perceber que todas as pessoas que conseguiram realizar alguma coisa, elas tiveram alguma lógica de disciplina. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele só trabalha à noite. Ele não é indisciplinado, ele tem uma disciplina do jeito dele. Sim. Então, dentro do meu dia, eu descobri que tudo que eu coloco uma rotina, ela me liberta. Então, por exemplo, eu quero estudar mais espiritualidade. Então, eu começo o meu dia assim. Você programa, as coisas não acontecem. Não. Você programa. Exatamente. Inclusive, uma coisa boa, que eu gosto, é você, no dia antes, você escreve o que você vai fazer, sabe? Que você tem mais ou menos uma lógica. Eu já tenho uma rotina clara. Lógico. Eu acordo de manhã, eu treino. Quer dizer, hoje eu levanto, eu pego o meu peso e vejo, porque eu controlo ele todo dia. Depois, eu rezo. Eu tenho um tempo para rezar, para entender a palavra de Deus. Isso parece ser uma coisa meio careta, mas eu acho legal falar isso, porque hoje ninguém fala. Ninguém fala. Tá certo? Então, eu acho bacana de você estudar. Inclusive, você deve ser ateu, então seja profundamente ateu. Você é, seja o que for, seja profundamente. Esse negócio de ser superficial, hoje em dia, tudo fala assim, eu sou de todas as religiões. Se eu sou de todas as religiões, você não é de nenhuma. Lógico. Sabe? Então, a disciplina, ela é muito boa, porque ela te liberta. Ela liberta. Então, hoje eu tenho tempo para tudo. Porque você se programa. Tenho. Mas você virou um empresário de sucesso, teve mil agências, enfim, investiu um monte de startup e você não tinha isso na tua vida. Não tinha. Como é que você adquiriu isso? Era mais difícil antes? Lona, toda vez que você bate numa situação extrema, ela te obriga a rever suas coisas. Nós estamos vivendo um mundo em que, com fé em Deus, todos nós vamos viver mais. Ou seja, nós vamos ter que ser sucessores de nós mesmos. Profissionalmente, você não vai ficar só numa profissão, ela vai mudando, o que ela vai ser. Crenças. Nossa, eu nasci em 1958. Se você olhar os comerciais de 1958, as coisas que se falavam, o mundo em que eu vivia, as pessoas fumavam em avião. É verdade. Tinha aqui fumante, aqui não fumante. Eu era pequenininha, mas eu lembro disso. Não fumante. Os comerciais de cerveja, completamente sexistas. Era verdade. Se anunciava cigarro na TV. Super. E era cool fumar cigarro. Super cool. Cool, cool, cool. Certo? Então, houve uma mudança brutal no mundo. Sabe? O mundo virou completamente. Em alguns momentos, até de um certo exagero. Mas, voltando na disciplina, é o seguinte. A partir de todo dia, 18, 19, 18 e 30, eu tiro um sabático. Essa história de dizer, ah, eu vou... No final do dia. Todo final do dia, eu sou a favor de fazer um sabato. Para quê? Para você pensar? Para você refletir? Para eu pensar, para eu ler. Hoje, eu vejo pouquíssimo a televisão, porque é meu tempo de ler. Lógico. Entendeu? Então, eu fui fazendo a disciplina e ela cabe tudo. Mas isso é importante, sabe? Porque eu vejo aqui, no mundo do banco, mercado financeiro e muitos outros, onde o empresário, ele é engolido pela rotina, pela agenda. Ele não coordena a sua agenda. A agenda coordena a vida dele. E isso, eu acho que no tempo, te esgota e você não tem tempo disso. Seu sabático, tudo que você programa para fazer, você consegue fazer. Acho que a coisa mais importante na vida é saber dizer não. Coisa que eu tenho uma dificuldade, Marta. Muito difícil. Tenho muita dificuldade. Sobretudo na área social. Então, hoje, eu tenho, eu trabalho, minha empresa tem seis clientes. Só que eu descobri que eu tinha isso, mas do outro lado, eu estava fazendo uma palestra atrás da outra, abraçando todas as causas sociais e tal. E isso também consome tempo. Então, tudo precisa estar equilibrado. Você nunca vai fazer isso. A felicidade, ela não é um ponto de chegada, ela é uma viagem. O equilíbrio, eu não sou Buda. Então, cada hora você vai ter um lado que está aqui. Mas eu acho que essa busca de ter o mínimo, tudo na natureza tem uma intenção. Então, tudo que está sendo feito sem intenção não está na lógica. Não tem nada inútil na natureza. Pode olhar. Não tem uma coisa na natureza que seja aleatória. Tudo na natureza tem um motivo de ser. Então, eu não estou dizendo, ouvindo isso, talvez a pessoa entenda que tudo tem que ser coxinha. Não. O que eu acho é que você precisa ter uma estratégia para tudo, inclusive de vida. Entendeu? De vida. Se você não tiver uma estratégia de vida, daqui a pouco você está indo para um caminho e você está sendo levado pela hora, pela circunstância. E você fala isso para os seus clientes? Porque hoje em dia o mundo mudou da mídia. Você era da época da propaganda, onde o cigarro era legal, onde a cerveja era sexista. Você deve ter feito diversas propagandas assim e muito sucesso. Aí, de repente, teve uma mudança do estilo de mídia. Sim. E como é que foi essa transformação para você, no seu meio principalmente? Sai muito do offline para o online. Como é que você se adaptou, aprendeu essa transformação, aplicou e volta a ter sucesso nisso? Porque eu não sigo modismo. Por exemplo, se fala muito, vamos pensar fora da caixa. Eu acho que tem certas horas que o bom é pensar dentro da caixa. Dentro da caixa. Entendeu? Então, tem muita oportunidade dentro da caixa. Ah, o mundo é de programática? É, mas você não constrói marca só com programática. Se fosse isso, o Bernard Noz só estava fazendo programática. Programática é boa para vender. Programática é boa, claro, no CAC, no funil. Mas o desejo, a marca e tal, ela não cede só essa construção. Então, eu acho que... Eu odeio verdades pétreas. Por exemplo, um negócio. Fala assim, o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará daqui para frente. Médio. Pode ser que sim, né? Tem muitas coisas que nos trouxe até aqui que é o que nos levará daqui para frente. Só que de outro jeito. O mundo hoje tem muitas coisas no mundo que é igual, só que é diferente. Mas são pequenas mudanças. Não precisa transformar completamente. Não, são outras formas de fazer. O homem, ele é ruim de prever as coisas. Você lembra que tudo ia ser voz? E hoje é tudo dedo. Sim, é verdade. A gente ia se vestir que nem os Jetsons. Não estamos lá. A gente ia comer coisas de pílulas. Não, nós estamos indo para as coisas muito orgânicas. Então, se você quer estudar o futuro, vai ver os livros do passado. Eu estou lendo... Olha, tem tanta coisa no passado. É cíclico, repete muito. Se você lê Alvin Toffler, você quer morrer. Você fala onde esse cara estava. O Stanley Kubrick fez 2.800 no Espaço, que é a história de uma coisa de inteligência artificial. que mata o cara na... Então, eu acho que o futuro, viu, é Dua Lipa e Elton Young cantando juntos. É verdade. Perfeita combinação. Perfeita combinação. E hoje, quando você vai num cliente, Nizam, você falou que você tem poucos clientes, devem ser grandes clientes, que você escolheu, você deu o luxo hoje de escolher esses clientes. Como é que você hoje chegou nesse momento da sua vida? Como é que você faz a leitura do seu cliente e fala essas verdades para o seu cliente? Porque o seu cliente está em altas posições, tem empresas já consolidadas, e como eles te buscam querendo uma transformação ou algo diferente. Então, como é que você está sendo diferente sem ser esse diferente fora da caixa, que não tem necessidade? Marta, eu tenho um tumor aqui nas minhas costas. É um linfoma. Ele é benigno. Mas ele me lembra todos os dias o que é a vida para mim. A N10 foi fundada quando eu estava no tomógrafo do sírio-libanês para ver isso. E eu falava assim, hoje vai dar certo, mas algum dia esse exame não vai dar certo. Então, até lá, eu quero fazer coisa inspiradora, para a gente inspiradora, coisa que eu consiga explicar para o Zeca. Recentemente, eu tive um cliente me procurando, polêmico, e eu fui falar com o Zeca e com a Donata. O que você... Nem pensar. Acabou. Acabou. Ele podia vir com o dinheiro que quisesse, porque eu não quero. Lembra? Esse negócio está aqui nas minhas costas, falando do propósito da vida, do sentido da vida. Isso, só quem entende isso é quando você está em situação limite. Se você for falar para um cara, sobretudo no mercado financeiro, vai ser uma babaquice. Vou pegar qualquer cliente que pague. Isso, exatamente. Aí, no dia que ele tem um incidente, tem um câncer, perde um filho, aí a pessoa entra em uma outra dimensão da vida. Olha, eu adoro dinheiro, eu adoro margem, eu adoro lucro. Nada disso. Está tudo certo. Mas desde que você seja dono daquilo e não aquilo dono de você. E como é que você faz para você ser dono das suas estratégias quando você está lidando com comunicação, principalmente no mundo tão maçante de comunicação hoje em dia? Porque hoje em dia a gente tem muita informação. Hoje você vai fazer uma estratégia de comunicação, eu sei que você fica mais na estratégia, mas tem um 360 ali que você tem que controlar. Mas se você olhar, metade das coisas que estão na televisão não tem estratégia nenhuma. São coisas chatíssimas. Chatíssimas. Todo automóvel, toda propaganda de carro, é um carro de gizando assim, e no final ele faz emotion. Eu não entendo que comercial é esse. Eles vêm assim nas curvas, emotion. Metade das coisas que estão na televisão, eu não entendo o que é que aquilo está sendo falado. Falta, ao meu ver, publicidade, publicidade. Porque quando você pega, vamos ver, Bernardo, craque, qualquer fotografia de uma coisa do Arnold não tem título nenhum, mas você entende tudo que o cara está falando. Tudo. Uma mulher sabe exatamente qual é a marca dela. E o valor daquele. Quais são os conjuntos de valores que aquela marca. Então, uma mulher é Chanel, outra mulher é Prada, outra mulher é Dolce & Gabbana. Você sabe exatamente aquilo. Sem escrever uma palavra. Entendeu? Então, uma publicidade, e é incrível. Eu sou um cara que gosta de louro piano. Gostava antes de sucesso. Melhor tecido da vida. Mas por quê? Porque é o conforto para mim. É o gostoso para mim. Eu não gosto de ficar com coisa grande. Inclusive, já passei por essa... Sabe o que é legal? Quando você tem sucesso... A palestra de maior sucesso que eu tenho é uma palestra chamada Merda. Adoro. Eu falo todas as merdas que eu já fiz. E merda não é original. Todos nós fizemos muito parecido. E qual é a maior merda que você já fez? A maior é difícil. vai mais uma que você lembra. Uma mole. Emprestar para parente. Dê. Ah, é verdade. Essa eu fiz essência. É verdade. Emprestar para amigo também. Sabe, tem coisas que são basiconas. Basiconas de você... Você quer ver um negócio? Um lugar onde só tem gente jovem. Vai dar merda. Um lugar que só tem gente mais velha que nem eu. Vai dar merda. Por quê? Porque a pessoa que é muito jovem ela não tem leitura dos tempos. É verdade. Então você tem que saber o subtítulo, o jeito que a pessoa falou para você. Ler a pessoa. Ler a pessoa. Às vezes a melhor coisa do mundo é tirar o som. Você tira o som da pessoa e fica só lendo o rosto, o olho, a mão, como a pessoa está falando aquilo para você. Gente, isso é uma dica importantíssima da arte. Ler gente. Ler as pessoas. Porque você lê seus clientes, você lê os outros, você lê seus relacionamentos. Isso é super importante. Hoje mesmo eu tive uma reunião em que as pessoas me pediram para dar opinião a elas e elas passaram a reunião inteira de um jeito muito simpático e tal sendo reativas. E eu não disse nada. Eu inclusive falei olha, eu não estou aqui para... Elas contrataram a sua opinião e foram reativas? Não, elas queriam vir. E eu fui falar com um amigo e tal que eu respeito muito, que eu gosto muito. Elas esperavam que eu desse respostas. E eu falei olha, eu não tenho as respostas, eu fui fazer as perguntas. E eu fui fazer a pergunta. E vocês não tinham respostas e estavam reativos às suas perguntas? É, porque se... Veja, se a pessoa fez tudo certo, ela não tem um problema. Mas se ela te procurou, ela sabe que ela tem um problema? Não, não sei nem o que é. Eu quero saber, olha, o que que é? Como é que é isso aqui, entendeu? Então eu acho que... E são pessoas maravilhosas, inteligentíssimas. Esse princípio, a melhor maneira de conhecer um problema é entender que o consumidor... Tem um gringo amigo meu que ele fala assim, the consumer doesn't accept excuses. É verdade. O seu cliente não aceita. Quando você quer, quando o avião está atrasado, você não quer só desculpa. Você quer algum tipo de... ou de solução, ou de preemptar, ou de resolver. Sempre vai ter um problema. Mas você quer um carinho. É. Mas você quer algum nível de atenção ou de... Eu sempre me pergunto por que a azul é tão melhor que as outras? Por quê? Porque ela tem uma estratégia. Ela não está em todos os lugares. Estratégia é o que você não faz. Estratégia é um consumidor que você não quer. E isso serve para a vida. E como você atende um consumidor que você não quer anisando? Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Todo mundo gosta de uma bolsa hermédia. Do preço não ama. Não. O preço é caro. Óbvio. Entendeu? Sim. Se você fizer tudo... Não. Olha, tem coisas que estão sem barato. O que é barato não pode ter cara de caro. E o que é caro não pode ter cara de barato. Com certeza. Com certeza. As coisas têm que estar alinhadas. Sim. Entendeu? Sim. Então você entra no Walmart aquilo tem cara de barato. Lógico. É uma expectativa de preço do que você vai ter para o seu cliente ali. Em compensação, a loja da Gucci não vai estar na Theodoro Sampaio. Elas têm que ter... Sabe? Tem que ter uma estratégia. Por que os bancos estão todos aqui nessa rua? Porque tem um código. Tem um universo aqui. Que era na Paulista e veio para cá. Isso. Então, o que eu acho assim, estratégia na vida e em tudo, você tem que ter estratégia e disciplina. Por exemplo, todo dia, todo dia é meio mentira, mas sempre que eu posso, eu medito. 15 minutos faz uma diferença danada. Eu consigo 5. 15 eu estou muito feliz. Olha, não, é só ir fazendo. É só ir fazendo. É respirar. É prática. É disciplina. Mas é os momentos mais importantes, Nenizã, que a gente consegue se ouvir e, de repente, prestar atenção em coisas que a gente fica tão naquele círculo de ratos no dia a dia que a gente acaba passando batido. Te vê insights de coisas que você não vê. Tudo que eu estou te falando hoje em dia, você pega Harvard, é uma das coisas que... Harvard tem isso, é como administrar você mesmo. É um livro maravilhoso de Harvard. É tudo que nós estamos falando. Só que Harvard fez de um jeito que organiza e tira esse preconceito contra essas coisas. Entendeu? Eu acho que uma das coisas boas do nosso livro foi dar ordem, organização a essas coisas que... Quem fala mensano, corpusano é Juno. Sabe? 2 mil antes antes de Cristo. Sabe? E... Que é o seguinte, você não tem o menor jeito. Você tem que lembrar que você é uma alma que tem um corpo. Sim. Então ele tem que estar direito. Tá? E o corpo cansado... Por exemplo, eu quando começo a ficar pessimista, eu sei dormir. Vou dormir. É? Você consegue entender e toda mãe sabe isso. Quando o bebê está chorando, ah, ele está cansado. Está com sono ou está com fome? Está com fome. Ah, não, ele está tendo um pouco de cólica. chocolate comeu. Eu comi chocolate, deu nele. Então, essa coisa do alimento com o temperamento da pessoa, as mães entendem tanto nos adultos e não entendem nos adultos. Entendem nas crianças, não entendem nos adultos. Nos adultos. A gente não dá valor. Então, por isso que ver você falando de felicidade, foi uma coisa que até me causou... Eu até pensei na hora, será que é uma nova estratégia de marketing quando eu vi o seu livro? Não. Não. Eu falei, mas ele não está precisando mais criar essa estratégia. mas é uma coisa que... Porque, assim, os grandes empresários da sua geração, eles não querem falar de felicidade. Eles acham que naturalmente são felizes. Então, assim, quando você me diz e eu vejo o seu livro e a gente falou um pouquinho do celular, até quero entrar um pouquinho mais nisso, mas, por exemplo, quando o Arthur Guerra fala que você precisa estar próximo das pessoas e a solidão é um fantasma que nos assombra hoje em dia, isso, para mim, é muito importante. Porque, principalmente, depois de uma pandemia que a gente passou, as pessoas se isolaram muito. Então, o que você vê dos relacionamentos com as pessoas e por que isso é importante para ser feliz? Vital. Vital. Não tem melhor calmante que amigo. Sabe? Rir, falar bobagem, falar merda, entendeu? Aquele cara que fala assim, uma vez eu pintei meu cabelo de acajú e ficou uma merda. E como eu era o todo poderoso da propaganda, não tinha uma pessoa que falasse seu cabelo está uma merda. Só o Zeca, meu enteado, meu filho. Na época, ele era pequeno, ele tinha a língua preta, falando, mas esse cabelo está uma merda. Então, você tem que ter gente do seu lado, Marta, que fale, isso aí vai dar merda. A verdade. Sabe, é que essa pessoa que você está saindo, isso é uma bobagem. Sabe, um monte de coisa. Esse é o papel do amigo. É aquele cara que você se abre quando você está inseguro, quando você está invejando uma coisa, quando você está na outra. A coisa mais libertadora é a gente saber das nossas falhas, entender elas e passar como uma nuvem. Agora, você está falando isso muito tempo já depois, hoje maduro. Vamos falar para o empreendedor que está lá na sua empresa e como é que você era Nizam na empresa. Você tinha esse conceito? Barbarians at the gate. Sério? Gente, olha aqui. Hoje, seus funcionários veem você falando isso, devem me falar que iriam ter conhecido Nizam. Mas eu sou o mesmo Nizam, só que medicado. Entendi. Maravilhoso. Entendeu? Mas, claro, a vida é esse processo. A vida é esse processo. Se você olhar, pega bem, eu não sou São Paulo, mas Saulo, o cara era assassino. Esse São Paulo, que essa cidade está nomeada, é um soldado romano que o trabalho dele era matar os judeus. Esse cara vai no caminho, não sei o caminho, é sempre um caminho clássico que ele vai e ele cai do cavalo. É legal essa imagem de uma pessoa que cai do cavalo. Ela é necessária. Eu caí do cavalo. E caí por uma coisa boba. Eu tinha 140 quilos, por aí. Eu tinha parado de me pesar. Parado de me pesar. E tinha perdido a autoestima, né? Ou a autoestima estava na sua cabeça? No seu intelecto? Eu não tinha tempo de nada. Não tinha nem alta, nem baixa, nem nada. Sabe aquela pessoa que só vive para o trabalho? Trabalho, 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 trabalho. E daqui a pouco você não está mais se organizando. Não. Sabe? Dá para fazer tudo. E aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer uma bariátrica. Você resolveu fazer? Só que bariátrica é um negócio ótimo. Só que ela não pode ser feita desse jeito assim. Sabe? Olha, eu vou fazer uma... Você tem que ter um preparo psicológico. Você tem que ter acompanhamento esportivo. Você tem que ter uma... Hoje, por exemplo, eu não treinei de manhã. Eu vou sair daqui e vou treinar. Tem que ter uma disciplina. Entendeu? E ter disciplina para tudo. Eu sou avô profissional. Eu faço música para os meus netos e ainda gravo para a Maria Tereza com o cara que faz arranjo para o Grammy. Entendeu? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. A pessoa não é profissional. O Guerra me falava assim, Nizam, você não é bom profissionalmente. Então, seja feliz profissionalmente. Se dedica a essa parte. Se você usa tanto do seu tempo para ganhar dinheiro, depois, pegue tudo isso e use de uma maneira boa. E aí o que aconteceu? Eu fiz a bariátrica e emagreci, mas, de repente, eu comecei a ter um problema que eu nunca tive. Eu só não fiquei alcoólatra porque eu não gosto de bebida. Não gosto de bebida. Mas, primeiro, porque você bebe muito pouco e o negócio sobe muito rapidamente. E você tranca de um lado e a compulsão acontece de outro. São compulsões. Você tem que trabalhar a psiquiatria da compulsão porque senão você compensa. E aí isso foi desequilibrando tudo. Minha carreira, meu profissional, meu casamento. Foi contaminando uma série de coisas. Entendeu? E é nesse momento que o Roberto Calil me apresentou para Arthur Guerra. E eu fui lá por um outro motivo, que não era nem tanto problema só de álcool. Era um problema com remédio para dormir, que é uma outra coisa desafiadora para as pessoas. Dormir. A maioria dessas coisas, Júmi Arta, que nós estamos falando, todas as pessoas sofrem em maior e menor grau. Mas em silêncio. E as pessoas não querem dizer que sofrem ou não querem dizer que tem esse problema. É. Entendeu? A pessoa, por exemplo, ela não tem nenhum problema em dizer que ela é diabética. Mas ela não... As pessoas não falam assim, olha, eu tive depressão. Não. Porque acham que aquilo ela vai parecer frágil. Só que em um instantinho eu tinha depressão. Santa Terezinha, que eu sou devoto, tinha depressão. Algumas das pessoas mais importantes do mundo já tiveram. Entende? Então, essa coisa é muito mais fácil quando você entende as circunstâncias humanas. Uma das coisas legais desse livro é que ele trouxe uma série de coisas que a pessoa fica ali dentro dela. Nós já estamos perto de 60 mil livros. Não, e você teve coragem de falar. É, porque não tem marketing nisso. Você está expondo uma fragilidade. O título, depois que eu li o livro é diferente, mas o título me chamou a atenção você falar de felicidade. É. Porque hoje em dia... Que é uma pergunta do Arthur. Uma pergunta do Arthur. Você sabe ser feliz. É, porque o que acontece? Eu tenho essa tendência. Como a vida inteira para meus clientes eu sou um cara que fica lendo jornal procurando problema, eu sou um cão de guarda. para as marcas que eu trabalho. Eu fico atento para elas. Você acaba sendo um bulldog na sua vida. Entendeu? Você fica ali. E aí, o que acontece? Quando você é Bruce Willis você não fica pensando em felicidade. Você fica assim, atento de onde vem o tiro. E o Guerra sempre fala, Nizam, é isso que ele fala. Você aguenta ser feliz? Quer dizer, eu sempre tive essa ideia de que eu estou aqui mas daqui a pouco vai dar errado. essa prontidão. Isso não sou eu só. O mundo moderno... A gente está sempre preparado para o pior. A gente quer estar preparado para aqui, com certeza. A gente fica sempre atento. Eu acho que quando a gente está feliz a gente fica pensando mas qual é o próximo negócio? É isso. É isso. A pergunta é exatamente se a gente consegue ser feliz. Você aguenta ser feliz? Entendeu? Quando é que isso vai acabar? É, toda vez que eu ganhava o Festival de Cânes, Marta, eu sofria porque eu já pensava que no ano que vem eu tinha que ganhar. Você entendeu? Que loucura, Nizam. Cara, eu nunca fui feliz em Cânes. Eu ganhava tudo. Eu falava, estou ferrado. Vou ter que ganhar de novo porque se eu perder eu não vou conseguir conviver. O ano que vem eu não vou ganhar. Gente, o seu próprio sucesso te consome? Totalmente. Totalmente. Muito. E as pessoas têm a super curiosidade para saber como é que eu vou ter o sucesso como é que você chegou lá e você diz tudo bem, fui lá, trabalhei muito que você falou, muito. Muita coisa legal muita coisa mas só que daqui a pouco você precisa equilíbrio. São coisas que... Mas isso é muito importante. Olha, equilibrado mesmo lá em casa é a Donata. Eu sou um farsante. Mas está tentando. De vez em quando ela fala assim releia seu livro. Sério? É, porque não tem essa... A gente volta no hábito, né? A gente volta no hábito. É uma conquista diária. Outro dia eu vi o Mion com uma pessoa que eu adoro e ele falou tem dias que está tudo legal tudo maravilhoso e tal e tem dias que está tudo ruim. Esse desafio de conviver com isso sabe? E como isso nos afeta também, né? Vocês não são do mercado financeiro? Felicidade é compounding. É juros compostos. É verdade. Entendeu? Não é assim. Olha, eu fiz um patrimônio. A felicidade... Não, ela não vai estar lá porque quando chega lá... Pergunte para o seu cara que faz aqui gestão de patrimônio ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer na sua vida pessoal. É só para se aplicar para a felicidade, né? Agora, Nizam fala uma coisa quando você decidiu escrever o livro você escreveu ele para você para os seus clientes o que foi que te inspirou a escrever? Dado que você fez esse tratamento para você. Ao contrário eu lia o livro com medo de pegar a mão. eu escrevi com coragem relí com medo sabe? E publiquei com generosidade. Eu falei... E isso... Eu recebo as seguintes coisas diariamente. Há uma menina que fala assim olha, eu queria agradecer... Eu tenho 15 anos e eu queria agradecer a você e a Arthur Guerra porque eu estou na minha segunda tentativa de suicídio. e é de monte de monte muito obrigado porque eu estou dividindo isso com meu marido mas é de bariátrica então? De monte A outra é maravilhosa são conquistas as pessoas me mandam peso as pessoas me mandam elas nadando as pessoas... Eu acho que elas pensam se você conseguiu e você tinha cento e poucos tantos quilos eu também vou conseguir. É, mas é um monte de coisa então é gostoso ter essa coisa de... Olha, eu tenho tanta alegria tanta alegria no feedback que eu recebo e é sempre assim. E elas pedem assim você pode assinar para o meu marido? Maravilhoso vou dar aquela dica para ele eu vou dar para o meu marido também eu preciso para mim mas vou dar para ele também. Não, mas não é um tem problema de excesso de trabalho compulsão o outro é celular celular está me consumindo loucamente. É, eu falo que o celular aproxima e afasta as pessoas Nizam fala um pouquinho sobre o celular na sua vida. Eu não sigo mais gente para não ficar com inveja da pessoa. Não, esse cara tem um corpo mais bonito ou ele é mais rico não eu não dou trela para a natureza humana. O que nos faz mal já afasta, né? Eu afasto eu quero que seja coisa que eu veja porque senão todo mundo é feliz no Instagram é uma coisa impressionante. Feliz, sarado e rico é cinco dias depois a pessoa que fez aquele caso eu descrevo isso se separa sabe Deus por quê ou então eu hoje eu editei meu celular para ter um lado eu gosto de estar nos centros de conteúdo eu gosto de coisas que eu aprendo isso é super legal muito importante eu acompanho você eu acompanho eu acompanho tudo aquilo que tem uma pauta tem um bispo americano chamado Robert Barron acompanho ele ele é legal é eu acompanho um fotógrafo que faz tudo de realidade virtual ele faz filmes tudo de realidade virtual coisas incríveis então são eu gosto de seguir o Vic Muniz eu gosto de seguir a Beatriz Milhazes que são coisas que te trazem cultura cultura e que te deixam interessante te desatualizado você quer ver uma coisa bonita fica eu me comparando o evangelho fala muito disso não se compare isso é maravilhoso gente isso é uma lição super importante para a gente fazer e não abalar a nossa autoestima porque senão você sofre a gente já se compara no dia a dia com a nossa empresa resultado da empresa que é isso seu prêmio em Cannes você queria o próximo do próximo ano a gente já se cobra tanto se a gente ficar no dia a dia acordar de manhã sete da manhã você já começar a se comparar que alguém já acordou alguém já malhou eu falo direto comigo Nizam deixa de ser ridículo passa essa inveja sai dessa sai do módulo inveja eu vou embora maravilhoso porque o ser humano ele não tem fim ele é inimigo do fim eu tenho um amigo que ele é muito rico mas ele sofre porque ele não é bilionário isso é maravilhoso gente então quando sai a Forbes ele quer morrer eu falo rapaz tu tem uma baita de uma grana cara então e não é só isso é uma insatisfação você fala sobre isso sobre a insatisfação das pessoas sou eu né é em mim nós somos assim cada um tem um jeito um queria ser mais rico outro queria ser atleta outro queria ser escritor outro queria ser músico a gente sempre encontra uma coisa que o que a gente não é que não é e a gente não contempla o que a gente faz de bom e assim na verdade a gente não trabalha enaltece os nossos próprios talentos um livro americano maravilhoso chamado Gap and Gain que é ao invés de você ficar olhando o Gap olha o que você já ganhou então ao invés de você achar o seu ponto focal é o que falta é de onde você veio olha as coisas todas que você construiu mas a pessoa não pode achar que vai se acomodar se ela ficar olhando só alguém não 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 é ela celebrar Marta o que ele já conquistou a gente não celebra Nizam como a gente não celebra a Donata me chama muita atenção vou te falar a gente conquista uma coisa você raramente celebra você está conquistando a próxima coisa canes olha canes mas assim olha aqui eu ganhei em 97 agency of the year eu ganhei em 98 nunca isso aconteceu nem do primeiro nem os dois e sofri e sofri agora eu tenho que fazer eu fico imaginando esses esses tenistas pensa bem caraca pensa o cara ganha um torneio já quer ganhar o próximo que é daqui 4 meses e já entra no próximo felicidade é um mind game é um mind game por isso que ele falou você tem que ser profissional em se tornar feliz você tem que ser profissional em tuas coisas então eu sou super coxinha nas minhas coisas de tempo eu dedico tempo para minha vida sabe assim eu sou uma pessoa que precisa muito de silêncio é de ser bem inteligente então você gosta eu gosto de silêncio então meu escritório aqui nesse prédio meu escritório tem 57 metros quadrados eu faço tudo à mão eu gosto de ficar concentrado ali à mão essa coisa é muito boa e ela liberta a gente ela liberta Nizã se você pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão hoje que estão sofrendo porque com todo mundo que eu falei aqui ninguém estava ainda até o próprio Flávio Augusto que eu entrevistei ele ainda está no quero mais quero mais quero mais ninguém falou em ser feliz ele obviamente todo mundo parece ser feliz aqui mas ninguém parou para falar sobre isso se você pudesse dar uma dica para esses empreendedores posso te falar o cara o cara que foi melhor que eu é o Marcelo Serpo que era seu concorrente sim mas ele foi muito melhor que eu por quê? porque ele fez tudo que eu fiz e era feliz como você sabe? eu sei eu sei era um cara que cuidava muito com esporte tá ele sempre tinha essa rotina ele tinha uma delicadeza de vida então eu não vejo eu acho que essa história não é um ou pode ser esse cara é a prova viva disso e a gente não precisa começar quando eu tiver 60 eu posso começar hoje né? pode veja bem ninguém está falando aqui de ser Jesus Santa Santa Joana não é nada disso é ser uma pessoa entendeu? eu rezo não é para ser santo é para não ser bicho você acha que essa conexão com espiritualidade é boa entendeu? isso traz uma humildade também não uma humanidade uma humanidade olha aqui o primeiro milagre de Jesus foi transformar água e vinho aquilo não passava no conar porque eles não beberam com moderação eles beberam tudo tá? e eu acho bonito o primeiro milagre de um Deus você botar como é que se diz vinho num casamento que estava faltando eu acho isso o máximo do máximo é isso tem uma simbologia muito grande é de humanidade é de humanidade é um problema de humanidade eu gosto dessas coisas porque são assim né? então eu acho que é bacana o Marcelo Serpa lá atrás ele trabalhava comigo ele foi o primeiro cara ele falou você precisa fazer análise e eu achei que aquilo era uma baboseira eu estou perdendo tempo então eu acho que você dá para fazer tudo você dá para ser vitorioso uma vez eu fui fazer uma palestra na casa do Bill Gates e sério? que demais no Brasil o Brasil estava bombando e fomos lá era o Brito era o Ike Batista que não foi e eu cada um ia falar de uma dimensão do Brasil e você ia falar sobre o que? eu ia falar sobre consumo e a gente se reunia na Microsoft né? estavam todas as pessoas assim sabe? Jeff Bezos Warren Buffett Martin Sorrell que demais que experiência e era e eu estava começando a treinar começando a treinar e como a luz termina muito cedo 5 horas da manhã eu fui para a academia 5 meses estava todos aqueles caras lá então essa coisa de da vida sabe? alguns dos melhores caras já olharam já olham isso já enxergaram já olham isso já se cuidam né? não precisa ser essa coisa antiga de olha eu só sei trabalhar isso é uma coisa antiga dá para trabalhar e fazer tudo e trabalhar muito eu trabalho muito mas não é pouco não é por isso que você precisa se maltratar né? você tem que se cuidar exatamente não é você ter método e como é que foi essa sua palestra sobre o consumo? fiquei curiosa qual foi a mensagem que você deu e faz quanto tempo isso daí? não era sobre o Brasil o potencial do Brasil o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade você sabe disso é maravilhoso ele não perde então por exemplo agora o Brasil tem tudo para virar uma potência verde tem essa é a nossa vocação é só que nós precisamos ter uma estratégia não é de governo é de estado que a gente não pode ficar cada hora mudando sabe? nós temos um problema a gente fica chicoteando a agricultura brasileira a agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável do mundo só que ela tem um problema de narrativa e o Caetano fala uma coisa muito bonita que é quem vai equacionar as pressões do PT e da UDR e fazer dessa vergonha uma nação eu escrevi há 15 dias atrás um artigo dizendo que a lei Rouanet e o agro tem o mesmo problema que é? serem demonizados a lei Rouanet não não existe cultura sem patrocínio agora se um grupo de pessoas como é que se diz malversa aquilo é o mesmo problema de um cara as grandes empresas do agro elas são elas tem coisas na bolsa sabe? o consumidor ISG está no pé dela e elas se preocupam com o meio ambiente as grandes empresas tudo não é só porque elas são bonzinhas é porque elas estão numa realidade do mundo assim então o que nós falamos lá era ver o Brasil outro dia eu fiz uma palestra no Financial Times e começou essa conversa fiada da agricultura brasileira da Amazônia vocês não tem a ideia do que vocês estão falando você falou? falei vocês não tem ideia do que vocês estão falando sabe? primeiro a Amazônia são oito países ponto um depois toda vez que pensa na Amazônia só pensa em árvore e as pessoas que estão lá dentro alguém sabe da opinião dessas pessoas? como é que essas pessoas vivem? sabe o que está acontecendo? como essas pessoas não têm futuro quem está dominando a Amazônia é o PCC porque o cara vai ter que sobreviver entende? está na hora da gente acabar o que eles responderam? o que eles responderam? depois eles foram mudando a narrativa eu contei tinha uma moça do meu lado que era francesa sabe o que é que não tem desmatamento no seu país? porque não tem mais mato foi tudo desmatado é verdade ah, mas como você acha que deve fazer? uma coisa que eu não sei como deve fazer é como vocês trataram a África por exemplo vocês com essa coisa a fofura europeia vocês dizimaram a África então menos sabe? está na hora do Brasil ser soberba retomar um pouco a narrativa das coisas entendeu? e sabe o que foi maravilhoso nessa coisa? porque no final os próprios caras que estavam do lado eles começaram a ter uma posição mais razoável sim, porque são pessoas inteligentes saem das verdades concretas absolutas que te entregaram e começaram a olhar outra perspectiva exatamente entendeu? que é o exagero woke que hoje tem porque é que o mundo está indo mais à direita? porque houve um exagero muito grande do lado de cá sim então esse equilíbrio sabe? eu acho que o equilíbrio eu sou muito apoiador da social democracia porque eu acho sempre o equilíbrio está no meio mas o que é legal é até a capacidade de conversar com todo mundo Inizão aproveitando essa pauta que você vai falar eu quero uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo que é o seguinte qual é o assunto que a pessoa falaria com você que você acha interessante? hoje em dia religião sério? espiritualidade como um todo não religião religião fica a dica para quem quiser conversar com Inizão eu adoro eu adoro esse assunto é um assunto que é bom para a vida olha eu e a Donata eu me dou bem com o filho do Nelson Mandela Malenga eu recebi ele na Bahia a Ana Paula Junqueira me pediu para receber e eu fui receber e eu levei ele para o Carnaval da Bahia e aí quando eu fui na África do Sul ele me recebeu e tal e um dia ele disse olha passe na Fundação Mandela só que ela está lotada de gente Copa do Mundo e tal e nós fomos na casa dele e a mãe dele graças a Machel disse não pode entrar entramos eu e a Donata e ficamos meia hora com o Mandela maravilhoso e o Mandela falou assim para mim como é que vocês se conheceram? nós ficamos 30 minutos falando de amor com o Nelson Mandela que demais então sabe que eu tenho uma coisa viu os homens muito interessantes eles vêm com umas conversas que você jamais imagina que eles olha que maravilhoso gente uma vez eu fui conhecer Jorge Amado ele só falava de novela maravilhoso como você pode imaginar falava de novela eu fui convencer Oscar Niemeyer de fazer uma linha da Philips e ele ficou botando música de sacanagem num gravadorzinho assim ele botava e ele falava assim e os urubus vão passear por nossos cus e ficava rindo então esses são os homens Jorge Amado fofoca só queria saber de fofoca ele fala depois da hora do almoço eu me recuso a ter conversa inteligente maravilhoso então algumas Obama dei um jantar aqui o Clinton me pediu para o networking dele é empagado o Clinton me pediu para receber o Obama aí ele disse eu quero 10 pessoas da área social fizemos 10 pessoas da área social e ele passou a noite inteira falando da educação das filhas e foi maravilhoso que um dos convidados estava de porre e aí a coisa mais maravilhosa é um bêbado que anima um jantar desse da área então é vida ela é inesperada e ela é gostosa ela tem que ser leve você tem que estar preparado para esses momentos não é Nisão? e eu trabalho veja eu quero agora dar um outro lado lógico eu sou focado eu sou profissional eu desço a fundo a N10 está revolucionando o mercado porque eu vim com uma nova proposta de valor eu descobri que a propaganda era a alma do negócio hoje ela é a estratégia então eu estou mostrando aqui uma outra dimensão que nós estamos conversando sim está certo? é também complementar e importante é isso é só um balanço é só um balanço da sua vida não porque eu achei muito importante a gente puxar porque ninguém fala sobre isso entendeu? em sendo um excelente profissional excepcional premiado conceituado você também é feliz não é ou é feliz não é só vou ser feliz quando eu tiver avô exato entendeu? senão você vai ser vou ser feliz morri no caixão vou ser uma velhinha feliz no caixão eu tenho um amigo que ele é espírita ele é o maior líder espírita do Brasil porque ele é bilionário mas ele não desfruta do dinheiro de eu for ser espírita você é o maior líder espírita do Brasil porque você está deixando tudo para viver em outra vida maravilhoso é verdade ele usa a mesma roupa ele não toma vinho bom para não se acostumar eu falei cara o maior líder brasileiro não é Chico Xavier é você maravilhoso você está deixando tudo para outra vida tudo para outra vida Nisa uma perguntinha aqui o networking dos sonhos bom com todo esse seu networking potencial quem você chamaria para almoçar que você ainda não conhece eu adoro gente eu adoro o povo da Bahia uma vez eu emprestei a minha casa para a Gisele Bicha e ela falou assim para mim gente não dá esse networking sério mas é verdade é verdade eu trabalhava com isso eu emprestei minha casa para a Gisele Bicha e ela levou o namorado ela falou você posso levar meu namorado não pode e ela levou Leonardo DiCaprio aí o povo da Bahia disse o seguinte Gisele esteve aqui com um gordinho então eu adoro gente sabe gente gente pessoas gente que fala uma vez eu fui com minha mãe numa loja do Comme Le Garçon e a loja era toda assim de cimento e minha mãe falou essa loja está concluída então sabe que é bom conversar com sua mãe com sua tia sabe com o porteiro porque você vê as verdades você vê o mundo real eles não tinham essas máscaras eles não pintavam o mudo de cor de rosa outro dia eu queria dar uma opinião eu estava conversando com o pessoal do Supremo e eu queria dar uma opinião sobre como o povo brasileiro via ele aí eu peguei meu personal trainer e gravou o que ele falou? não vou dizer isso entendeu? aí você mostrou para eles e eles em choque porque o povo não o povo ele tem uma visão genial uma vez eu sempre trazia uma baiana de acarajé nas minhas festas quando eu comecei em São Paulo e o nome dela era Dinha trouxe ela para São Paulo eu falei Dinha o que você come? ela falou um xisbuga o povo ele não é uma linha reta entendeu? então eu aconselho a todo porque quando a pessoa fica famosa rica tal ela acaba muitas vezes só sabendo das pessoas e do consumidor por pesquisa tem que sair na rua entendeu? então é por isso que você tem que ter amigo pinguço sabe aquele cara que te fala as verdades que vai te dar um outro ponto de vista isso é muito importante a gente não se distanciar da realidade do balcão barriga no balcão a Luísa teve aqui e falou que ela escuta o consumidor e adora escutar crítica porque isso aproxima dela da realidade que todo mundo só fala o que ela quer ouvir outro dia eu fui numa roda de samba do trabalhador no Pirajá espetáculo porque ali é o povo brasileiro é o povo brasileiro ouvir rádio gente você quer ver o povo brasileiro? Marília Mendonça pode ler as letras quer ver o povo americano? outro dia eu estava vendo porque que essa Taylor Swift faz tanto sucesso faz tanto sucesso Estados Unidos era o país do herói né a música principal dela é anti-hero é uma pessoa numa noite de depressão eu falei essa moça está na parada de sucesso porque ela está olhando uma sociedade americana que eu não estou lendo aí eu fui ler todas as letras ai que máximo que estratégia todas as letras é toda vez que você vê alguém fazendo sucesso ela está vendo uma coisa ela conseguiu ver um insight e tocar numa sociedade pegue todas as letras da Taylor Swift e você vai ver você pega traduz e você vai ver toda a sociedade americana e ela está vendo um gap que você não está vendo a dificuldade de relacionamento na pressão da imprensa como é que se diz insônia sabe aquele comportamento do cara do medo oeste americano desiludido porque o sonho americano era para todo mundo hoje não é entendeu então essa compreensão dos tempos e eu acho que uma pessoa como eu tem que trabalhar com isso e todo mundo quer entender seu cliente quer entender tendência quer olhar para frente acho que é importante não é sair fora da caixa mas você olhar em volta se você ficar olhando na sua bolha você não vai conseguir aprender nada eu gosto de ver a caixa eu gosto de ver dentro da caixa eu gosto de ver novela eu gosto de ver as coisas que o povo assim o Tik Tok não adianta a gente querer negar não porque é que tanta gente gosta de gente espremendo pus no Tik Tok isso fala da natureza humana o que que está ali que eu não entendo entendeu isso me isso me como um homem de comunicação quais são aquelas coisas sabe outra coisa que eu acompanho muito no Tik Tok a família real inglesa tem um Tik Tok fabuloso a família a família real da Jordânia tem um Tik Tok maravilhoso tem umas freiras carmelitas do Polo Sul no Instagram que é inacreditável aquilo a gente quer seguir essas pessoas ah é claro porque se você não fica invejando seu amigo você tem tempo para burro entendeu é melhor você se enriquecer do que você se do comportamento exatamente lógico você vai ter tempo de ver coisas incríveis que tem lá pastores astrólogos agora tem um David Sinclair que é sim maravilhoso sim de vitalidade eu gasto com isso gasto meu tempo com isso maravilhoso Nizam obrigada a gente já está aqui há uma hora batendo esse papo muito obrigada por ter vindo ao programa e dar essa aula de comunicação e de se relacionar e de leitura do ser humano obrigada olha eu quero novamente repetir que eu sou um farsante tudo que eu falei aqui é semi-verdade verdade mesmo lá em casa é adonado maravilhoso mas eu pelo menos tento e tento como homem de comunicação dividir um pouco as coisas que eu acredito seja profissionalmente o wrap up desse assunto é o seguinte todo mundo precisa de estratégia né seja uma marca e seja uma pessoa e ser feliz é escolha estratégia é escolha é aquilo que você não faz é aquilo que você não quer é aquilo que você não é e ser coerente só isso que é difícil mas é um caminho obrigada Nizam para você eu espero que você tenha adorado esse programa anotado tudo assim como eu me conta aqui nos comentários e se você está gostando deixe seu like até o próximo programa e se inscreva no canal